Música A cataporana bebê, vírgula, também chamada de varicela, vírgula, é uma doença infecciosa causada por um vírus que leva ao aparecimento de bolinhas vermelhas na pele e que é coçambastante. Música Acento circunflexo S-E-C-R-I-A-N-C cedilha A-A-S-A-T-E acento agudo O-S-10-A-N-O-Z-E pode ser facilmente transmitida por meio do contato com os líquidos liberados pelas bolhas que aparecem na pele e ou por meio da inalação de secreções respiratórias que ficam suspensas no ar quando a pessoa com cataporatose ou espirra. O tratamento da cataporana é feito como objetivo de aliviar os sintomas vírgula podendo-os é recomendado pelo pediatra uso de medicamentos para baixar a febre e aliviar a coceira. Acento agudo I-M-P-O-R-T-A-N-T-E-Q-U-E-A-C-R-I-A-N-C cedilha C-O-M-C-A-T-A-P-O-R-A-N-A-T-U-O-S-T-O-U-R-E-A-S-B-O-L-H-A-S-E-V-I-T-O-C-O-N-T-A-T-O-C-O-M-O-U-T-R-A-S-C-R-I-A-N-C cedilha A-S-P-O-R-C-R-C-A-D-S-E-C-O-N-T-O-C-O-N-T-O-C-O-M-O-T-R- 7 dias, pois acima é possível evitar a transmissão do vírus. . O S-I-N-T-O-M-A-S-D-E-C-A-T-A-P-O-R-A-N-O-B-E-B-E-A-C-O-C-O-C-O-S-I-N-T-O-M-A-S-D-E-C-A-T-A-P-O-R-A-N-O-B-E-B-E-A-C-O-S-E-O-C-O-C-O-C-O-M-C-O-C-O-R-G-A-M-C-A-R-C-A-D-E-E-D-S A-V-I-U-I-Imad a. Após o contato com o vírus responsável pela doença,ovaricelas os ter,vendo principalmente o aparecimento de bolhas na pele,inicialmente no peito e que depois espalham-se pelos braços e pernas,que as am preenchidas com o líquido,após romperem-se,danho origem a pequenas feridas na pele. Outros sintomas de catapora no bebês são 2.Febre.Coceira na pele.Choro fácil.Diminuição da vontade de comer.Desconforto ou irritação. E é importante que a criança seja levada ao pediatra assim que surgiremos primeiro os sintomas,vírgula lendes é recomendado com N.A.T.U.O.V.A. Cento Agudo P.A.R.A.A.C.R.E.C.H.E.O.E.S.C.O.L.A.P.O.R.C.R.C.A.D. 7 dias ou até indicação do pediatra. C.O.M.O.A.C.O.N.T.S.E.A.T.R.A.N.S.M.I.S.S.S.A.T.U.A. A transmissão da catapora pode acontecer através das aleva,espirros,toce ou conta toque homoobjetivo ou superfícies contaminadas pelo vírus. Além disso,vírgula ou vírus pode ser transmitido por meio do contato com o líquido liberado das bolhas quando os são estouradas. Quando a criança já está infetada,vírgula ou tempo de transmissão do vírus dura,vírgula ou em média,vírgula ou 5 a 7 dias e vírgula durante esse período a criança não deve contactar com outras crianças. Além disso,vírgula,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a,a, CMO e acento agudo FETOTRATAMNTO Tratamento da catapora no bebê deve ser feito de acordo com a orientação do pediatra e tem com o objetivo aliviar os sintomas e diminuir o desconforto do bebê, sendo recomendado 2. Cortar as unhas do bebê, para evitar que ele coce e estoure as bolhas, evitando não as feridas, mas também mores com a transmissão, aplicar uma toalha molha da emágua a fria nos locais que coçam mais, evitar a exposição isolária ao calor, vestir roupas leves, pois o uso ou poder piorar a coceira, . Medir a temperatura do bebê com termômetro, P-R-A-V-R-S-E-T-E-M-F-E-B-R-E-D-E-2-M-2-H-Z-E-D-A-R-M-E-D-O-R-A-R-M-E-D-O-S-P-A-R-A-F-B-R-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V-E-V- do que o bebê não tenha contato com outras crianças para evitar a transmissão do vírus para outras crianças. Além disso, uma das formas mais eficazes de evitar a catapora é por meio da vacinação, que é oferecida gratuitamente POS, US e E – acento agudo e ND e CADA PAP e RAB e B E – acento circunflexos e CPOR T-IRD e 12 meses. Vê mais sobre o tratamento para catapora. Aponto que o U-A-N-D-O-V-O-L-T-A-R-O-P-D-I-A-T-R-A é importante voltar ao pediatra no caso do bebê T-E-R-F-E-B-R-E-S-U-P-E-R-I-O-R-A-39 Ordinal masculino C, mesmo fazendo uso dos medicamentos já recomendados, e terapeleto da vermelha, além de também ser recomendada a consulta ao pediatra quando a coceira é intensa e impede que o bebê durma Ou quando surgem feridas infectadas e barra ou compus Nestes casos, pode ser necessário tomar remédios para aliviar a coceira e tratar a infecção das feridas e vírgula Por isso é importante ir no médico para que este puça prescreva remédios antivirais, vírgula, por exemplo Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!